O meu amor, tem um jeito manso que é só seu E que me deixa louca Quando me vejo a boca, a minha pele toda fica arrepiada E me vejo com calma em fundo até minha alma se sentir Oh, oh meu amor Tem um jeito manso que é só seu Que rouba os meus sentidos Viola os meus ruídos com tantos sagrados lindos e indecentes Depois brinca comigo e do meu umbio e me crava os dentes Ao sol sua menina viu e ali é o meu rapaz Meu corpo e testemunha do bem que ali me faz 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 Me faz